Joelso Pantoja, o príncipe da saudade, ao vivo Não me olhe assim desse jeito Meu bem, ninguém é perfeito Nem tem porquê Amo você O que passou, passou, não importa Ficou do outro lado da porta Pra nunca mais Amo você Fala comigo Não faz mistério Falando sério Com você eu vou fundo pro que der E vier Sempre te amei Do começo ao fim Sei que errei Mas não foi tanto assim Tente entender Dei uma chance a mais Eu e você E o resto e tanto faz O que passou, passou, não importa Ficou do outro lado da porta Pra nunca mais Amo você Fala comigo Fala comigo Quebra esse gelo Me dá um beijo Com você eu vou fundo pro que der E vier Sempre te amei Sempre te amei Sempre te amei Do começo ao fim Sei que errei Mas não foi tanto assim Tente entender Tente entender Ter uma chance a mais Eu e você Eu e você O resto tanto faz Mas não me olha assim Desse jeito Meu bem Ninguém é perfeito Nem tem porquê Amo você Amo você Com você Eu vou fundo do que der E o que vier Joelso Pantoja O príncipe da saudade Do Pará Durante muito tempo em minha vida Esperei por você Te via nos meus sonhos Nitidamente assim Como agora Esse nosso encontro casual Não foi acaso nenhum E nem o destino Marcou nosso encontro aqui Te procurava Te desejava E toda noite sonhava acordar Eu esperava Por esse encontro Há tanto tempo E ao primeiro olhar Eu te amei Uma explosão de sentimentos Um grande amor Do devido tempo Você chegou No momento certo É bom olhar E te ver E agora vou chamar Pra dividir comigo Essa linda canção Minha madrinha Cleide Moraes O prazer é todo meu Cantar com você Meu príncipe da saudade João Elson Pantoja Eu sinto que você Há muito tempo Esperava por mim Me via nos meus sonhos Me via nos teus sonhos Nitidamente assim Como agora Esse nosso encontro casual Não foi acaso nenhum E nem o destino Marcou nosso encontro aqui Duas pessoas Que se desejam Que se procuram Acabam se encontrando Você sonhava Por esse encontro Há tanto tempo E ao primeiro olhar Você me amou Uma explosão de sentimentos Um grande amor No devido tempo Você chegou No momento certo É bom olhar E te ver Eu hoje acordei pensando E chorei sozinha Eu não acreditei Você não estava mais Me belisquei com força E vi Que não era um sonho Tentei me desligar De tudo E não fui capaz Andei a casa inteira E louca Gritei seu nome E o abajur da sala Acesso Me fez lembrar Das horas de amor Das horas de amor Das juras De amor em plano De quando eu te fazia amor No mesmo sofá Resto de amor Sinto no ar Sonhos vividos Hoje não valem nada Sem você aqui Recordações de tanta ilusão Sonhos perdidos Tudo é sem graça Agora que eu Já te perdi Que grande encontro Leide Moraes E ele meu príncipe João Elcio Pantoja Minha madrinha Cleide Moraes Ainda guarda em minha boca O primeiro beijo Ainda sinto teu perfume A me acompanhar No pensamento Eu tenho ainda Os mesmos desejos O coração acelerado Pra te entregar Que bom seria Se eu pudesse te ver Agora Fazer você acreditar Que eu sempre te amei Fazer você saber Que nada mais tem sentido Que nada é mais importante Do que você Restos de amor Sinto no ar Sonhos vividos Hoje não valem nada Sem você aqui Recordações Recordações De tanta ilusão Sonhos perdidos Toda essa ingraça Agora Que eu já te perdi Te perdi O que vou fazer Se depois O sonho se transforma Em coisa séria E além do meu corpo Mergulhar Mergulhar de cabeça Tudo é loucura Tudo é loucura Tudo é loucura Tudo é paixão São coisas do coração Eu não tenho medo Eu não tenho medo Eu não tenho medo de amar Mas venho da solidão Tão difícil pra explicar Problemas sem solução Tudo é loucura Tudo é paixão São coisas do coração São coisas do coração Joelso Marroja O príncipe da saudade É que eu já sei Como eu sou Do jeito que eu vou ficar Apaixonado Mergulhar de cabeça Na emoção Me entregando Pra você Arriscando ainda mais O coração Eu não tenho medo de amar Mas venho da solidão Tão difícil pra explicar Problemas sem solução Problemas sem solução Tudo é loucura Tudo é paixão São coisas do coração Eu não tenho medo de amar Mas venho da solidão Tão difícil pra explicar Problemas sem solução Tudo é loucura Tudo é paixão São coisas do coração Tudo é loucura Tudo é paixão São coisas do coração Joelson Pantoja O príncipe da saudade O príncipe da saudade Joelson Pantoja Ao vivo Faça o que você fizer Peça o que você pensar Diga Diga O que você disser Que eu não vou Deixar de te amar Por você Sou capaz De qualquer loucura Andei tanto tempo À procura De alguém Igual a você E agora Você pode ser braga Ou chique Quero mais que esse amor Se multiplique Quero apenas gostar De você Meu amor O príncipe da saudade Vai falar pra você Sabe meu amor Por você eu sou mesmo Capaz de qualquer coisa Qualquer loucura Olha que realmente Não é fácil encontrar Uma pessoa assim do seu jeito E pra mim Pra mim pouco importa Saber se você é brega Se você é chique O importante É você ser assim Assim do jeito que você é É assim que eu gosto de você Por você Sou capaz De qualquer loucura Andei tanto tempo À procura De alguém Igual a você E agora Você pode ser braga O chique Quero mais que esse amor Se multiplique Quero apenas gostar De você Por você Sou capaz De qualquer loucura Andei tanto tempo À procura De alguém Igual a você E agora Pra te amar Não tenho limites Talvez Talvez Ninguém Acredite O quanto Eu gosto De você De você De você De você O príncipe Tchau 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 Amor Chegou a hora De me despedir E dizer adeus E beijar pela última vez Os lábios teus Por favor Por favor Não chore Se não Quer me ver Chorar Pender Pois é muito triste Um adeus Para quem ama Alguém Como eu E já não Vivo mais Sem ter você E amanhã Tão Estante O que é Que vou fazer Tchau Amor Até o dia Quando eu Aqui voltar Tchau Amor O meu amor Não vá Outro Entregar Por favor Não chore Se não Quer me ver Chorar Também Pois é muito triste Um adeus Para quem ama Alguém Como eu Que já não Vivo mais Sem ter você E amanhã Tão distante O que é Que vou fazer Tchau Amor Até o dia Quando eu Aqui voltar Tchau Tchau Amor O meu amor Não vá Outro Entregar Tchau Amor Até o dia Quando o príncipe Aqui voltar Tchau Tchau Amor O meu amor Não vá Outro Entregar Tchau 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 Salve 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 Estúdio Top Mix, DJ Luiz Caverna, Produções Guarde com muito carinho as flores que eu mandei Em cada flor tá escrito o quanto eu te amei Apesar de você ter me feito o que fez Meu benzinho, vamos salvar nosso amor mais uma vez Guarde com muito carinho as flores que eu mandei Em cada flor tá escrito o quanto eu te amei Apesar de você ter me feito o que fez Meu benzinho, vamos salvar nosso amor mais uma vez Salve o nosso amor, salve o nosso amor Salve o nosso amor, querida Salve o nosso amor, salve o nosso amor Salve a nossa vida Salve o nosso amor, salve o nosso amor Salve o nosso amor, querida Salve o nosso amor, salve o nosso amor Salve a nossa vida Salve o nosso amor, salve o nosso amor O Príncipe da Saudade Eu saí com você, para lhe falar de amor Quando provei seu beijinho, a palavra me faltou Até perdi minha voz, fiquei sem saber o que falar Tudo que eu tinha a dizer, eu disse apenas com um olhar Foi minha primeira vez, por isso eu não soube lhe beijar Peço que me compreenda, foi a minha timidez Isso é tão natural, não me queira mais Eu saí com você, para lhe falar de amor Quando provei seu beijinho, a palavra me faltou Até perdi minha voz, fiquei sem saber o que falar Tudo que eu tinha a dizer, eu disse apenas com um olhar Não me queira mais Não me queira mais O príncipe da saudade, ao vivo pra você Vem Me mostra esse corpo, que eu tanto desejo, amor Vem Me faça sentido, teu beijo molhado, sabor Diga Diga Que eu sou seu homem E que nada E que nada existe melhor Diga Que vai ficar comigo e que nunca mais me deixa só Passa Dessa noite a mais linda Diga Pra que eu nunca possa esquecer Eu vou Eu vou Me entregar Diga 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 Corpo e alma dos seus braços, eu quero morrer, morrer Amor, 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 me abrace mais forte, amor, amor Amor, 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 me beije, me sufoque De amor, 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 me abrace mais forte Amor, 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 me beije, me sufoque De amor, 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 me abrace mais forte Amor, 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 me beije, me sufoque De amor, 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 me abrace mais forte Amor, 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 me beijem, me suforme Amor, 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 amor Sozinho no quarto e lá fora a chuva que cai Eu fico pensando nos momentos que não faltam mais No peito um sufoco, o amor precisando sair Nas mãos um nervoso e um choro querendo explodir Por isso eu lhe peço que venha depressa Me aperte, me abraça e não vá me deixar Lá fora é tão fria e é triste a noite Aqui eu não posso sem você ficar Eu fico pensando nas coisas passadas Nos longos caminhos que tive que andar Na triste saudade que fere e mata Naquele abraço eu não pude dar E nos travesseiros seu perfume gostoso ainda assim E na cabeceira sua foto sorrindo por ti As lágrimas nascem sem que eu possa ao menos evitar Eu rolo na cama sem saber que você vai voltar Por isso eu lhe peço que venha depressa Me aperte, me abraça e não vá me deixar Lá fora é tão frio e é triste a noite Aqui eu não posso sem você ficar Eu fico pensando nas coisas passadas Nos longos caminhos que tive que andar Na triste saudade que fere e mata Naquele abraço eu não pude dar Por isso eu lhe peço que venha depressa Me aperte, me abraça e não vá me deixar Lá fora é tão frio e é triste a noite Aqui eu não posso sem você ficar Eu fico pensando nas coisas passadas Nos longos caminhos que tive que andar Na triste saudade que fere e mata Naquele abraço eu não pude dar Eu fico pensando nas coisas passadas Tenho medo de não suportar Olhar mais uma vez o seu retrato Eu não precisaria me importar Com um quadro na parede do meu quarto Ao longo uma vitrola vai tocando Os versos de um poema de amor Que se acabou Faço o que posso pra esquecer Que um dia eu também já fui usado Pelos seus caprichos de mulher Que sempre teve alguém apaixonado Eu não passei de nada pra você Igual a tantos que você mentia O quadro da parede eu vou tirar Pra não mais sofrer Tenho medo de não suportar Olhar mais uma vez o seu retrato Eu não precisaria me importar Com um quadro na parede do meu quarto Ao longe uma vitrola vai tocando Os versos de um poema de amor Que se acabou Faço o que posso pra esquecer Que um dia eu também já fui usado Pelos seus caprichos de mulher Que sempre teve alguém apaixonado Eu não passei de nada pra você Igual a tantos que você mentia O quadro da parede eu vou tirar Pra não mais sofrer Pra não mais sofrer O príncipe da saudade Joel Sopantoja Ao vivo O príncipe da saudade Joel Sopantoja Ao vivo Para te esquecer Eu não vou chorar Meu bem não vou sofrer De hoje em diante nem quero te ver Nunca, nunca, nunca mais quero lembrar você Você me iludiu Você maltratou Meu pobre coração Fez uma bolinha e jogou no chão E a chora deixou-me sem dizer adeus Olha aqui menina O mundo ensina a gente a viver Você vai chorar Eu sei irá sofrer Quando a saudade em você chegar E então menina Verás que o amor Machuca o coração Mas um grande amor Se esquece contra o amor Eu já não tenho pra esquecer você Para te esquecer Eu não vou chorar Meu bem não vou sofrer De hoje em diante nem quero te ver Nunca, nunca mais quero lembrar você Você me iludiu Você me iludiu Você maltratou Meu pobre coração Fez uma bolinha e jogou no chão E a chora deixou-me sem dizer adeus Olha aqui menina O mundo ensina a gente a viver Você vai chorar Eu sei irá sofrer Quando a saudade em você chegar E então menina Verás que o amor Machuca o coração Mas um grande amor Se esquece contra o amor Eu já não tenho pra esquecer você Olha aqui menina O mundo ensina a gente a viver Você vai chorar Eu sei irá sofrer Quando a saudade em você chegar E então menina Verás que o amor Machuca o coração Mas um grande amor Se esquece contra o amor Eu já não tenho pra esquecer você Em nome de estúdio Top Mix Produções e eventos DJ Luiz Caverna Preciso parar com esses meus pensamentos Pois sei que você é proibida pra mim Preciso abafar esses meus sentimentos E você por favor Não me olhe assim Assim Mulher de amigo É como um veneno Pois se perde o amigo E se perde a mulher Não me olhe assim Não me faça ser luz E até me ignore Se você puder Ele é meu amigo Até quase o irmão Ele é meu amigo E não merece essa desilusão Ele é meu amigo Até quase o irmão E mulher de amigo É coisa que a gente não põe a mão O príncipe da saudade Joel Subantoja Preciso parar esses meus pensamentos Pois sei que você é proibida pra mim Pois sei que você é proibida pra mim Preciso abafar esses meus sentimentos E você por favor E você por favor Não me olhe assim Assim Mulher de amigo É como um veneno Pois se perde o amigo E se perde a mulher Não me olhe assim Não me faça ser luz E até me ignore Se você puder Ele é meu amigo Até quase o irmão Ele é meu amigo E não merece essa desilusão Ele é meu amigo Até quase o irmão E mulher de amigo É coisa que a gente não põe a mão Ele é meu amigo Até quase o irmão Ele é meu amigo E não merece essa desilusão Mas ele é meu amigo Até quase o irmão E mulher de amigo É coisa que a gente não põe a mão O príncipe da saudade Joel Sopantoja Ao vivo Fim de primavera É quase verão Olhando a natureza Tenho a ilusão Que o mundo é meu O sol, o vento, a terra O céu e o mar No sol avermelhado Seus cabelos Posso ver No vento Sua voz Em meu ouvido Posso ouvir Nas nuvens Seu sorriso Lá no céu Eu posso ver Eu posso ver você Em tudo que eu olhar No céu azul No sol, na terra E no mar Se posso ter você Em minha ilusão Eu tenho mesmo É muito amor No coração O príncipe da saudade Ao vivo Fim de primavera É quase verão Olhando a natureza Tenho a ilusão Tenho a ilusão Que o mundo é meu O sol, o vento, a terra O céu e o mar No sol avermelhado Seus cabelos Posso ver No vento Sua voz Em meu ouvido Posso ouvir Nas nuvens Seu sorriso Lá no céu Eu posso ver você Em tudo que eu olhar No céu azul No sol, na terra E no mar Se posso ter você Em minha ilusão Eu tenho mesmo É muito amor No coração No céu O príncipe da saudade Ao vivo pra você Há muito tempo Você já não está Mas dividindo as coisas Comigo Coisa de louco Me acostumar assim Pois esse amor Brincou Comigo Coisa de louco Você não sai da minha cabeça Coisa de louco Como você fez a minha cabeça Coisa de louco Coisa de louco Coisa de louco Você não sai da minha cabeça Coisa de louco Você não sai da minha cabeça Coisa de louco Coisa de louco O príncipe da saudade Andando na rua No meio de gente Toda essa gente parece você No fliperama Na lanchonete Todo lazer me lembra você Coisa de louco Você não sai da minha cabeça Coisa de louco Como você fez a minha cabeça Coisa de louco Você não sai da minha cabeça Coisa de louco Como você fez a minha cabeça O príncipe da saudade Aos meus ouvidos Quero dizer Que na minha vida É só você querido Que eu quero ter Construirei Para nós dois O mundo inteirinho É só você querido Que eu quero ter Construirei Para nós dois Um mundo inteirinho Que eu quero ter Que eu quero ter Que eu quero ter Criança Criança E agora Embala nos seus braços Passa-me Passa-me sonhar Prazer Seu lugar Seu lugar A escolha é sua Deca Que eu quero ter Que eu quero ter Que eu quero ter te apanhar Vem te atrair com os meus olhos sou tua amadilha você é minha presa, meu prato preferido, no meu primeiro pulo, posso te apanhar tudo entre a gente pode acontecer o amor quando dá vida o momento de prazer sem lugar, sem tempinho orar a escolha é sua te ama a luz do sol em noite de lua Vem te atrair com os meus olhos sou tua amadilha você é minha presa, meu prato preferido, no meu primeiro pulo posso te apanhar Vem te atrair com os meus olhos sou tua amadilha você é minha presa, meu prato preferido, no meu primeiro pulo posso te apanhar Vem te atrair com os meus olhos sou tua amadilha você é minha presa, meu prato preferido, no meu primeiro pulo posso te apanhar Jogar o som do Amadilha O PRÍNCIPE DA SAUDADE Jóel Ciclantoja O PRÍNCIPE DA SAUDADE AO VIVO Me dá seu carinho devagarinho mata meu desejo com os teus beijos numa ânsia louca te faço minha mulher Quero ser teu dono toda essa noite me cansar de gozo com os teus ansoides entregar meu corpo fazer o que você quer Mas tudo isso é obsessão que eu vivo a imaginar A fantasia de amor com você sonhando um dia eu te amar Jóel Ciclantoja Jóel Ciclantoja O PRÍNCIPE DA SAUDADE Jóel Ciclantoja ao vivo Me dá seu carinho devagarinho mata meu desejo com os teus beijos numa ânsia louca te faço minha mulher Eu quero ser teu dono toda essa noite me cansar de gozo com os teus ansoides entregar meu corpo fazer o que você quer Mas tudo isso é obsessão que eu vivo a imaginar A fantasia de amor com você sonhando um dia eu te amar Mas tudo isso é obsessão que eu vivo a imaginar A fantasia de amor com você sonhando um dia eu te amar O PRÍNCIPE DA SAUDADE Jóel Ciclantoja Só pra Recordar O PRÍNCIPE DA SAUDADE Jóel Ciclantoja ao vivo Me acorda, me sacode Devo estar tendo um pesadelo E daquele dos piores Por favor, me façam crer Não pode ser verdade Ela não foi embora Espero tudo dessa vida Mas não estou preparado Pra viver sem ela É tudo tão fatal Tão mal Tão desigual Muito embora sendo um sonho Essas coisas me lembraram Dos momentos que eu te amei Que outros ventos espalharam Por caminhos que eu nem sei Que guardei e acumulei E o tanto que eu te dei Quando, transportando a ansiedade Mergulhando na saudade Fiz de conta que te via E te abraçava e te queria E aos poucos te perdi Não queria te perder Sonhando, vendo as coisas divididas Me agarrando a salva vidas Fiz de conta que segui Atravessando a calmaria A tempestade eu vencia Pra esse amor sobreviver Sua sombra passeando Pela minha escuridão Eu deitado te esperando Solução a minha solidão Tendo em vão seu coração E já não tenho amor E quando as minhas mãos e seus apelos Procuravam seus cabelos Não achavam ou amavam E se afogavam em pesadelos Te acionando e te chamando E te querendo completar Sonhando, noite atento Tão perdido Vendo tudo dividido Tudo se desmoronando Como um pássaro ferido Que podia estar Quando não consegue mais voar Me acorda, me sacode Me consola em teu calor Diz que a solidão não pode impedir Jamais o nosso amor Deveria ser, acontecer De nos fazer viver O príncipe da saudade Ao vivo Você já não me dá Mais atenção Ausente Não me diz Uma palavra Tão perto E o pensamento Tão distante Morrendo de amor Eu fico Ao seu lado Por que esta frieza Meu amor Por que esta mudança Inesperada Parece já não ter Motivação Sem o teu amor Eu fico Enciumado Na hora do beijo Você não beijou Na hora do abraço Não me abraçou Carinho E afeto Você não me deu Nem mesmo um sorriso Você me ofertou Olhei nos teus olhos Você me evitou Amor O que aconteceu? Diga Diga meu amor Me diga Que é mentira Para esse teu castigo Que só faz assim Para fazer ciúmes Para brincar comigo Eu quero ouvir Eu quero ouvir Da sua boca Na hora do beijo Na hora do abraço Na hora do abraço Carinho E eu terei o seu abrigo Que o amor que sinto dentro do meu peito Não corre perigo Sinto que você me ama Mas tem medo de assumir Toda noite Toda noite em minha cama Eu começo a refletir Se você gosta mesmo de mim Amor Ou se tem outro em meu lugar Diga meu benzinho Por favor Que eu estou a lhe esperar Sinto que você me ama Mas tem medo de assumir Toda noite em minha cama Toda noite em minha cama Toda noite em minha cama Eu começo a refletir Se você gosta mesmo de mim Amor Ou se tem outro em meu lugar Diga meu benzinho Por favor Que eu estou a lhe esperar Se você gosta mesmo de mim Se você gosta mesmo de mim Amor Ou se tem outro em meu lugar Diga meu benzinho Por favor Que eu estou a lhe esperar Você foi a brincadeira Uma história que virou loucura Foi o caso passageiro que durou Mais tempo Uma história que ficou por terminar Saudade E a mentira que acabou por se tornar Verdade O problema O problema que apesar de não querer Eu te amo Já fiz tudo que podia desistir De te perder E até sabendo que você não vem Eu te espero Eu preciso desse amor Pra ser feliz E pra viver Não esqueço de você Nem você de mim E sei que o nosso amor Não vai ficar assim Se você quiser tentar Eu estou a fim Estou morrendo de saudade O príncipe Saudade Você foi a brincadeira que virou loucura Foi o caso passageiro que durou Mais tempo Uma história que ficou por terminar Saudade E a mentira que acabou por se tornar Verdade O problema O problema que apesar de não querer Eu te amo Já fiz tudo que podia desistir De te perder E até sabendo que você não vem Eu te espero Eu preciso desse amor Pra ser feliz E pra viver Não esqueço de você Nem você de mim E sei que o nosso amor Não vai ficar assim Se você quiser tentar Eu estou a fim Estou morrendo de saudade Não esqueço de você Nem você de mim E sei que o nosso amor Não vai ficar assim Se você quiser dançar O príncipe está aqui Está morrendo de saudade O príncipe da saudade Joelson Pantoja O príncipe da saudade O príncipe da saudade